Diga sonhada, só racha do bom, luxúria na praga de balança e água de costa me encara Ah, tua visão, só racha do bom, luxúria na PW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão, tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando, eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama, me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama, e tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá, vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá, vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva dona safada, que aqui meu socava, metida sonhada, só racha do bom, luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha pior da eu sou, da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats, meu lindo, meu alvo do favorito, sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Diga sonhada, só racha do bom, luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha só racha do bom, luxúria na BMW borrando o batom da boa, boa, boa A menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão, tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando, eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama, me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama, e tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Falta na safada, quer crime ou socar uma mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha pelota, eu sou da BMW borrando o batom da boa, boa, boa A menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats, meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha só racha do bom, luxúria na BMW borrando o batom da boa, boa, boa A menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morango Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encarar Tua vizinha pelota, eu sou da BMW borrando o batom da boa, boa, boa A menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats, meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encarar Tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batom da boa, boa, boa A menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva dona safada, quer crime, eu sou cama Metida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encarar Tua vizinha, pelota, eu sou da BMW, borrando o batom da boa, boa, boa A menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu alva do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Metida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encarar Tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batom da boa, boa, boa A menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva da nossa fada, quer crime ou socar Uma mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encararar Ah, tua vizinha, pelota, eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat Meu lindo, meu avô, do favorito Sem bala, eu prefiro o pirulito Teu pirulito Teu pirulito Ah Tida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encararar Ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encararar Ah, tua vizinha, pior da eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encararar Ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava gelandinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô checando o ar Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encararar Ah, tua vizinha, pelota, eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Uh, teu pirulito Tio da assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encararar Ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava geladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de barra Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de barra Alva, dona safada, quer crime, eu sou cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encarar Ah, tua vizinha, pelota, eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu alva do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encarar Ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na PW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me citando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Malvador na safada, quer crime, eu sou cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encarar Ah, tua vizinha, pior da eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu malvado, favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encarar Ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava geladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva da nossa fada, quer crime, eu sou a cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encararar Ah, tua vizinha, pelada, eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu avô, do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Teu pirulito Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar Alva dona safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encararar Ah, tua vizinha, pelada, eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu malvado, favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encararar Ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me citando Acordei, tu tava me chamando Eu tava geladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de bar Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de bar Malvador na safada, quer crime, eu sou cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encararar Ah, tua vizinha, pior da eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu malvado, favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Guantida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encararar Ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, assolta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de Landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Alva dona safada, quer crime ou sua cama Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara Ah, tua vizinha, pelota eu sou Da BMW, borrando o batô, da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito, uh, teu pirulito Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara Ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô, da boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava geladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é só uma vez de vaga Alva, dona safada, quer crime, eu sou cama Metida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara Ah, tua vizinha, pelota, eu sou Da BMW, borrando o batô, da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu malvado, favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Diga, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara Ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô, da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morango Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar Alva, tô na safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara Tua vizinha, pelota eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu avô do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha, só racha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara Tua vizinha, só racha do bom Luxúria na PW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô checando o ar Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando o ar Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Vou botar na safada que aqui meu socava Mentida, assanhando essa racha do bom Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito E tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Tá botando a safada que aqui meu socava Metida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara Tua vizinha, pelota eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu avô do favorito Sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Metida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara Tua vizinha, só racha do bom Luxúria na PW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava geladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Uma vada na safada, quer crime ou sua cama Metida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara Tua vizinha, pior da eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina solta esse beat, eu resolvo por cima Segura mais um pouco, eu tô chegando Queira-se, 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 queira-se Queira-se, 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 queira-se Queira-se, 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 queira-se Queira-se, queira-se, queira-se Queira-se, 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 queira-se Queira-se, 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 que Ouvindo o beat, meu lindo, meu alvado favorito Sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tida sonhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah Tua vez é só racha do bom Luxúria na PW borrando o batom Da boa, boa, boa A menina solta esse beat Eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô checando lá Vai tomar do meu suco É só uma vez de vaga Segura mais um pouco Eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco É uma vez de vaga Malvado na safada que aqui meu socava Mentida sonhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou Da BMW borrando o batom Da boa, boa, boa A menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Diga sonhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah Tua vizinha só racha do bom Luxúria na BMW borrando o batom Da boa, boa, boa A menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva dona safada, quer crime, eu sou cama Metida, sonhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah Tua vizinha, pior da eu sou Da BMW, borrando o batom Da boa, boa, boa A menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu avô do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito